Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o até em inglês. Você sabe como se fala até? Tem duas maneiras, pode usar o until ou usar o by. Mas você sabia que eles têm usos diferentes? Então, vamos lá. A diferença é, o until ele é usado para períodos contínuos. Então, por exemplo, I'll be on vacations until August 25th. Você vai estar de férias no dia 20, no dia 21, no dia 22, até o dia 25 de agosto. Ou seja, nesse período todo continuadamente. Já o by, a gente usa para ações que acontecem uma única vez e é muito usado com prazos. Por exemplo, I have to deliver this report by 5pm tomorrow. Você vai entregar o relatório uma só vez. Você pode entregar às 4 da tarde, pode entregar às 3 da tarde, mas você vai entregar apenas uma vez. Então, esse by é para prazos. Ok? Veja mais alguns exemplos. Então, a aula vai acontecer continuadamente até as 2 da tarde. Então, 1 da tarde tem a aula, 1 e 10 a aula está acontecendo, 1 e meia até as 2 da tarde. A reunião vai acontecer até as 4 da tarde. Então, 2 e 15 vai estar acontecendo a reunião, 3 e 15, até as 4 da tarde, nesse período contínuo. Agora, vamos ver os exemplos do by. The tax must be paid by the last working day of the month. Então, você precisa pagar o imposto até o último dia do mês. Você pode pagar o imposto no dia 15, no dia 20, mas tem que ser até o último dia do mês. Mas você só vai pagar esse imposto uma só vez, concorda? Outro exemplo. Ainda tem dúvidas? Então, vamos usar esse exemplo que com certeza depois dele você vai sanar todas as dúvidas. Suponha que você vai encontrar um amigo estrangeiro para jantar. Aí você fala com ele assim. Ou seja, você vai trabalhar até as 6 da tarde, você vai trabalhar no período inteiro, certo? Então, por isso que nesse caso você usa o until. Mas, para falar da sua chegada no restaurante, você vai chegar até as 7 e meia. Pode ser que você chegue às 6 e meia, pode ser que você chegue às 7, então depende do trânsito. Por isso que nesse caso, do restaurante você usa o by e do trabalho você usa o until. Ok? Aposto que depois disso ficou bem claro, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!